Alguém me diz que tu é um avião Eu fui embora do meu olho, caiu a lágrima na hora Não esperava que seria assim Você foi embora sem se despedir Tudo bem que a gente tinha terminado, meu coração não tinha superado Agora o que me resta é sofrer Você ganhando o mundo, eu perdendo você Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol, vai trazê-la de volta Será, hein? Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol, vai trazê-la de volta Alguém me diz que tu foi embora do meu olho, caiu a lágrima na hora Não esperava que a Latam levou a lágrima na hora Ela foi de volta Ela foi de avião, caiu a lágrima na hora Ela foi de avião, caiu a lágrima na hora Ela foi de avião, caiu a lágrima na hora Vai! 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 Isso aí. Ele só tem carne e valer, ele não machuca gente, ele é legal, ele é caminho. Se tu roubou, tu anel do teu avô, hoje o devolvo ele é de cor, valeu, eu só devo, eu fiz ou você devo a quem rasgou. Tá com o mandel do veno, tá com o mandel do veno, tá com o mandel do veno, que ele ganha outro vovô. Tá com o mandel do veno, tá com o mandel do veno, tá com o mandel do veno, que ele ganha outro vovô. Tá com o mandel do veno, tá com o mandel do veno, que ele ganha outro vovô. Eu tô no veno. Eu vou perto dos perdoos, papai. Olha que o aluno sonhou, ele é de um vovô, eu disse o veneno. O veno só tem carne e valendo, ele não machuca gente, ele é legal, ele é um vovô. Mas é caminho que você é de dor, se tu roubou, tu anel do veno, o devolvo ele é de cor, valeu, eu só devo, eu disse o veneno. Você deu vai r tiro e rascou Aculo amado me Aculo Eu vou ao anel do reno Que ele ganha o teu vovô Aculo amado Eu vou ao anel do reno Que ele ganha o teu vovô Aculo amado me Eu vou ao anel do reno Que ele ganha o teu vovô Aculo amado me Aculo amado me Aculo amado me A橋ou mas, Drive O lugar através do passeio Que eu estou indo O defined Acosta ilet statement Eu tô ouvindo DJ Gordilson, o DJ do Paredão das Marmitas Paredão, o Gaspierre, em nome de Arena Pierre Alô, Paulinha Numa noite qualquer eu gastava dinheiro e ela trabalhava Foi a primeira vista, olho no meu olho e se aproximava Ela me apaixonou, o visto que me acabava, ela acabou Vou te levar pra minha casa, se quiser a gente casa Agora amor A mulher da vida agora é Da minha vida a minha mulher Arrume as suas mal e mete o pé Você não mora mais no cabaré A mulher da vida agora é Da minha vida a minha mulher Arrume as suas mal e mete o pé Você não mora mais no cabaré Palio a lançou, balançou Tem que respeitar Alô, Caio da Mídia Meu patrônio é o Mix Gravação Caio da Mídia Numa noite qualquer eu gastava dinheiro e ela trabalhava Foi a primeira vista, olho no meu olho e se aproximava Ela me apaixonou, o visto que me acabava, ela acabou Vou te levar pra minha casa, se quiser a gente casa Agora amor A mulher da vida agora é Da minha vida a minha mulher Arrume as suas mal e mete o pé Você não mora mais no cabaré A mulher da vida agora é Da minha vida a minha mulher Arrume as suas mal e mete o pé Você não mora mais no cabaré Me grava em nenhum CD LC divulga music LF divulgações O canal que estourou o sol dos paredões Gabriel divulgações Papo cai no palco, eu nem pê tremei o patrão FG da Mídia Sol dos paredões Fabri 50, 80 Tem que respeitar Caio da Mídia Só menos tu fizesse a sua parte Não me enganasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Mas parece que sempre Toda minha mente vai te apagar Doze log nex pra me embriagar E usar Sabe quando eu vou dizer sim até esse tempo? E dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no setal E sabe quando eu vou desistir desse teu beijo E dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no setal Você sabe que dia 31 de fevereiro Nunca vai existir Olha a pisadinha do raqueiro Só menos tu fizesse a sua parte Não me enganasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Para minha mente vai te apagar Do apagar Doze log nex pra me embriagar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo? Sabe quando eu vou te arrancar no coração? Sabe quando eu vou te arrancar no coração? E dia 31 de fevereiro E quando cair neve no setal Olha o pisadinha do baguete Se inscreva no canal 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 Todo mundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Toda minha E aí 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 E aí